Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando para lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar A cada beijo certo ficarei E você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto Dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Para todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto Dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Para todo o meu amor poder mostrar Para todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Legenda Adriana Zanotto